Amém, amados. Eu sou o Luciere, eu sou discípulo do Pastor Williams. Tem um ano e sete meses que eu estou na Paz em Cristo. Foi algo sobrenatural. Eu estava na esquina, estava muito louco de droga, bebidas. E nesse dia o meu pastor me perguntou se eu queria cheirar. Ele falou que ia cheirar a vaso. Eu fiquei assim e falei, quero. Até imaginei que ele ia me dar 10 reais. Mas não, ele me deu algo que eu comecei a cheirar e cheirei. Eu não consigo parar de cheirar a presença de Deus. Então glória a Deus, jovens, que eu estou aqui hoje. E você também que está aí no mundo. Se quiser vir fazer parte, venha. Venha fazer parte do Ministério Paz em Cristo. Uma igreja que tem amor para te dar. Amém?